Olha, Edu, um segundo tempo muito disputado, acho que prevaleceu o lado físico da equipe do Guarani. O Bahia estava extenuado. Pelo lado campineiro, jogadores que cansaram, mesmo tecnicamente superiores, foram substituídos. O Guarani não criou grandes oportunidades até o momento em que empatou o jogo de pênalti. Critério, né? A bola resvalou ali na mão do jogador do Bahia. O VAR chamou a atenção do juiz e o Guarani empatou o jogo aos 40 minutos do segundo tempo. Depois de ter empatado, nós imaginávamos mais 12 minutos, o jogo foi até 52, que o Bahia fosse empreender uma pressão. Mas não, pernas pesadas, não aguentava, não tinha arranque. E quando o Guarani viu que o Bahia não aguentava fisicamente, o Guarani foi para dentro. Com alguns jogadores aparecendo bem, né? Vilela fez uma boa partida, dando boa sequência, bons passes, dando alguma profundidade que ele normalmente não dá. Estou dizendo daqueles que terminaram o jogo, porque o Rodrigo Andrade, que saiu, estava muito bem. O Giovani Augusto fazia uma partida razoável. Isaac fazia uma partida razoável. Mas aí tem aquela história, né? O Guarani, mais inteiro fisicamente, não jogou pela sua lateral direita no primeiro tempo, porque houve aí um equívoco na minha avaliação do Mozart, começando com o Ivan Alvarino. Ele veio com o Ludic já para o início do segundo tempo. E por ali o Guarani sobrou no jogo avançadas de energia, de velocidade, de muita voluntariedade. E numa delas o Ludic pega um rebote, chuta, a bola resvala na mão do jogador do Bahia, pênalti e o Guarani empatou. E quando o Guarani esperava tomar um novo sufoco e o Bahia não foi, o Guarani tentou ganhar o jogo. E aí foi a vez do Matheus Claus aparecer por duas oportunidades de forma impressionante. Ou seja, o Guarani, descompromissado, terminou o jogo numa situação muito melhor do que o Bahia, extenuado fisicamente e causando uma grande decepção para os seus torcedores. Apesar disso, pelas boas defesas do Kozlinski, que claro, só aconteceram porque o Bahia criou as jogadas, e pelo bom final de segundo tempo do Guarani, depois de ter empatado, eu reputo o resultado como correto, como absolutamente justo, espelhando com fidelidade aquilo que foi o pega com 48 mil, quase 49 mil torcedores no público total, na Fonte Nova, esse um para o Bahia, um para o Guarani. E a gente dizia a semana toda, não é assim como o pessoal está pensando. O Guarani vai lá para duelar e o momento do Guarani no campeonato é melhor do que o do Bahia, apesar do Bahia estar na frente na classificação. Para mim, Edu, correto, um Bahia, um Guarani na Fonte Nova, grande resultado do Bugri na sua penúltima participação dentro da Bezona de 2022, Edu Pinheiro.